100 mil euros foram retirados de um cofre secreto e transportados sob forte escuta policial até ao nosso estúdio. 100 mil euros em dinheiro real que serão entregues na totalidade a uma dupla de concorrentes. O desafio, manterem a maior quantia que conseguirem no jogo mais alucinante que alguma vez imaginaram. Este é o Money Drop. O Money Drop chegou para dar música aos nossos concorrentes e eles conseguirem levar para casa muitas notas. Quanto? 100 mil euros! Para conseguir encantar o hino da alegria, tem de responder acertadamente a 8 perguntas. Se isso não acontecer, o dinheiro vai todo pelo buraco. As nossas primeiras concorrentes de hoje chamam-se Filipe e Olívia. No programa anterior, estas algarvias já responderam a 4 de 8 perguntas e ainda têm em jogo 28 mil euros. A mãe e filha, Olívia e Filipe. Tudo bem? Preparadas para galhar? Bom, temos aqui uma mãe e uma filha maravilhosas, sendo que a Filipe já faz parte, como eu falei no último programa que ela esteve aqui, faz parte do meu passado. A Filipe foi concorrente do Big Brother 4 e também o Big Brother ficou mais na vida dela do que habitualmente de outros concorrentes. Porque ela casou com o Nando, que foi o vencedor, e tem o Rodrigo com 7 anos, tem o 8, tem o 8, tem o 8. Portanto, a Olívia tem aqui uma coisa, é que se estirou no último programa, não foi? Exatamente. A tua visão não é o seu meio. Só para ver em casa e se calhar? Só. Para ver a filha? Naquela altura via? Às vezes. Mas ela pensou-se muito bem, que eu ainda me lembro. Correu muito bem, a última vez que aqui estiveram, não é? A ganhar, a ganhar. Ainda tem imenso dinheiro, já responderam a uma data de perguntas, portanto estão preparadíssimas para voltar a jogar e ganhar. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos jogar. Exatamente, vamos jogar. Vamos jogar ao Money Drops. Vamos jogar ao Money Drops. Portanto, já sabem tudo. Nesta fase, como vamos para a quinta pergunta, já só tem três alçapões, três possibilidades de resposta. E tem que deixar um completamente vazio. Portanto, mas já quer dizer que já estão muito adiantadas no jogo. Já vamos a meio caminho. A meio caminho, muito bem. Isto começa sempre com categorias, mesmo quando é a quinta pergunta. Duas categorias, tem que escolher uma e depois vamos jogando e vamos falando sobre o jogo. Categorias. Movimentos, França. Diz-me tu, França. Movimentos, o que são os movimentos? Movimentos, pode ser bailar? Movimentos, realmente pode ser muita coisa. Preferes França? Sim, movimentos, preferes movimentos? Eu preferia movimentos. Então vamos nos movimentos. Mas se quiseres ir à França... É o mais vago, dá para mais coisas. Então vamos nos movimentos. A Olivia, não é? Não. Queres ir à França, que nunca foste? Não. Não estou a tentar. Não estou a tentar, eu não faço a menor ideia, não quero nada a influenciá-la. Movimentos. É só tentar compreender a vossa piscina. Movimentos. Não, as coisas... Movimentos, vamos lá. É a categoria movimentos. Tudo fago. E agora aqui temos as respostas possíveis. Uma vai estar certa à pergunta que vem depois. Rei e bispo. Rei e bispo. Sim, xadrez. Rei e cavalo. Rei e torre. Isto é xadrez. Pois é. Isso não temos dúvidas que é xadrez. E aí desse lado o xadrez mora lá em casa? Não. Nada. Não mora, não. Isso é que é pior. Porque isto aqui indicia muito, muito que a pergunta vai sair sobre o xadrez. Vamos lá ver. Não vejo como fugir disso. Mas, apesar de tudo preparada, já sabem, se tiverem certeza, apostam só numa resposta. Se não, dividem por dois, porque um dos... Tem que ficar livre, não. Um dos alçapões tem que ficar livre. Vamos a isto à pergunta? Bora. No xadrez, o movimento intitulado rock é efetuado porque duas peças. Será que é rei e bispo? Ou rei e cavalo? Ou rei e torre? O que achas? Eu não gosto de nada. Está a começar o tempo. A contar? Agora é a sorte. Só de... Sorte, sabes? Eu não sei. Eu também não sei. Vamos por... Mas em quais temos que optar? Ah, pois. Rei e bispo. Tem que deixar algum de fora. E... Pode ainda apostar em dois. Queres rei e torre? Não, mas temos que apostar em dois. Não sabemos. Queres rei e torre? Vamos rei e torre. E o bispo? Tem 20 segundos. Rei e bispo. Mas o que é que é 50 e 50? Quantos já estão aí? Tem 20 e 3 segundos. Vá, rápido. 3, 4, 5. 5, 6. Pensem bem. Hã? Eu não sei. Isto é... É sorte. Será que não é o cavalo? 9 segundos. 5, 6. 3, 6, 8. Rei e torre. Não se sabe, é sorte. Não sabendo. Estou melhor. Também estou aqui ansiosa para saber o resultado. Porque são uma mãe e uma filha tão simpáticas que eu gostava que continuassem a jogar e apostaram 16 mil euros em rei e torre com movimento, rei e cavalo ficou de fora e rei e bispo 12 mil euros. Portanto, se for rei e cavalo, o tal movimento rock, ah, pois vão dançar daqui para fora. Se não, ou continuam em jogo com 12 mil ou com 16 mil euros. Vamos lá ver o raciocínio. Eu normalmente pergunto qual é, mas já vi que não foi nenhum. Não. Foi deixar cá dividir um bocadinho mal para as aldeias, para as duas aldeias que podemos, não é? Exatamente. E deixaram na mão da sorte. Não há nada a fazer. Foi mesmo. Portanto, quando se deixa na mão da sorte, o ideal é passar esta fase rapidinho. Senão, ai, é uma aflição, uma aflição, não é? É isso, é isso. Vamos confirmar. Ui! Olha, vocês me querem ver. Pois? 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 Vai cair um do dinheiro agora. E 12 mil euros foram. Já nos foram. Mas pode ser pior. Pode ser porque está rei e torre, rei e cavalo. Rei é. Agora, vamos confirmar. Não sei. Estás a rezar, não vale o pena. Olha, Lídia, recupera o dinheiro. Recupere. Oh, meu Deus. Vais compreender a jogar os jogadores. Não jogo. O ideal é manter a calma. Já que a sorte esteja connosco. É mesmo. Quando há coisas... Ninguém pode saber tudo, não é? Pronto, portanto, neste caso, o ideal foi jogarem também um bocadinho com a sorte, o melhor que puderam, usando dois dos alçapões que podiam. E pronto. E foi bem. Já passou. Já passou. Agora olhamos para ali. Está mais bonito. Está. Faltam três perguntas. 16 mil euros. Meu Deus. E só faltam ali as três perguntinhas. Estão a ver aqueles quadradinhos? Ah, para o cachito, para o cachito. Vamos continuar? Agora com outro... Agora para cima. Agora é que está a ficar um... Muito ar, muito ar. Para vermos as próximas categorias. Moedas. Fado. Vamos nas moedas. Moedas. Vamos nas moedas. Moedas é a escolha. Vá. As respostas possíveis aqui. Chipre, Suíça, Lituânia. Pá. Isto é para cima. Sim. Acho que os chitos são livres. Não. Estou completamente a ver... Ah, mas o Olívio está com... Já, tipo... A Tereza, não me interessa nada que estás aí. Estás a virar à espera da pergunta. Está completamente distraída que eu estou aqui. Não, não me interessa nada. O que interessa é que está ali escrito. A pergunta para que é que eu estou aqui a falar, não é? Vamos ver com muita graça. Vamos lá, então. Diga-me, diga-me. Dê-me uma hora. Tereza, vá, pergunta. Vamos, pergunta, Tereza. Realmente. A pergunta. Vem, a pergunta. Qual foi o último país a aderir à zona euro? Qual foi o último país? Terá sido o Chipre, terá sido a Suíça ou terá sido a Lituânia? A Suíça não faz parte. Foi a Lituânia. Calma, que ainda não começou a contar o tempo. Nós estamos... Mas olhem para lá. Agora sim. Começou a contar o tempo. Suíça não faz parte. Suíça está fora. Queres apostarmos tudo na Lituânia ou acho que foi? Eu também acho que sim. Mas se queres pôr qualquer coisa no Chipre, pões para mim foi a Lituânia. Pomos assim? É o tudo ou nada ou se não tem a certeza de vir bem. Não queres pôr no Chipre? Eu tenho quase a certeza. Eu também tenho quase a certeza. Mas queres assegurar qualquer coisa? Quanto é que nós temos? 16 mil? 18 mil. 18. Queres pôr alguma coisa rápido? Sabes se queres pôr no Chipre? 20 segundos. Queres ou não? Não. Por mim, não. Mas se perderem, não continuem em jogo. Pensa. Então três, quatro. Não, hoje quero investigar. Três. Mas? Três? Sim. Não queres, não. Tem 11 segundos. Se quiserem voltar a mudar outra vez a convosco. Pomos mais outra Lituânia. Não, quatro segundos, Lituânia. Está bom. Pai, eu acho que sim, Caraca. Vejo pela cara da Olívia que está absolutamente segura. Se a resposta é a Lituânia. A Suíça não lhes interessou para nada. Tipo, na Suíça, não. E o Chipre já foi à cautela. Foi isso, não é? Porque há que jogar à cautela. Ou também se pode jogar a que dou nada. Mas o vosso estilo de jogo é mais... À cautela. Portanto, vamos lá ver. O Chipre não diz nada, mas diz 4 mil euros ali. E a Lituânia diz 12 mil. A Suíça é que não diz nada. Não. Está aquela dita. A Suíça, não. Elas estão tranquilas. Portanto, o melhor é confirmar. Claro, acho que sim. Vamos confirmar. Rapidamente. Rapidamente. Não, então agora não tem. 12 mil euros. 12 mil euros. Recuperem o vosso dinheiro. No meio, no meio da confusão, já falam, quanto é que nós temos? É 16 mil, é 18 mil, já não sei, já não sei. Já não sei a quantas são. Faltam duas perguntas, 12 mil euros. Viemos sem nada. Sim. O que levarmos é lucro. O que se faz depois, logo se verá. É uma maneira feliz de se viver, não é? É. Pronto, para quem antecipar. Não vale a pena, não é? E está tudo em movimento. Exatamente. Especialmente este jogo que está em movimento, porque vêm as categorias, não é? E se já só falta controle. Para este quadro é bonito. É bonito. Só faltam duas perguntas. 12 mil euros. Vamos lá, às categorias. Palhaços. Oh, meu Deus. Telemóveis. Palhaços. Se fosse por mim, é para os palhaços, que é de uma coisa vaga. Queres telemóveis? Eu? Telemóveis não percebo, não é? Sim, palhaços, mãe. Palhaços com o menos. Não, telemóveis. Telemóveis. Não sei de telemóveis. Eu não percebo muito. Então vá, palhaços. Eu já sabia, já calculava. Era o que ela queria, ficar aqui toda torcida. Se não fossem os palhaços, a categoria, aí está, palhaços. E vêm as perguntas, seja lá o que elas forem, sobre palhaços. 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 Oh, meu Deus. Palhaços. Valdemar Fortes. Tchê, não é? Isto é o nome do palhaço. António Branco. Sim. João Pérez. Valdemar Fortes. É só o nome do palhaço, dá-lhe o palhaço. Ah, complicado. Pois é. O António Branco, não era aquele que dava na televisão? Que dava na televisão, estou-me a rir, dava na televisão. Também já deu na televisão. Eu também já dei na televisão. E agora estamos outra vez todas a dar na televisão. E o que é que vai dar na televisão a seguir? Nós a olharmos e a falarmos de uma pergunta. Qual o nome do artista que criou e personifica o palhaço Batatinha? Batatinha. Será Valdemar Fortes, António Branco ou João Pérez? Eu não sei. Esta é como a outra. O que é que queres? Para onde te inclinas mais? Eu não sei. Eu esta aqui... Não te diz nada? Não diz-me. Diz-te? Para causa da minha também. Diz-te? Mas queres fazer 50-50? Ou queres... António Branco ou João Pérez? Não sei. O que é que achas? Ajuda-me. Não sei. Diz-te segundos. António Branco. E queres pôr assim? Olha, seja o que Deus quiser. O equilíbrio é bom. Diz-te segundos. Queres 50-50? 50-50? 50-50? Ah, bem. É? Ou queres... Diz-me, deixa. 4 segundos. Darias tudo. Deixa assim. Também pode não ser nenhum. Pode ser um outro. Querias? Aqui houve uma decisão a meio. Os palhaços houve aqui uma decisão bastante partilhada. João Pérez? Não, não. Pode ser outra coisa qualquer, mas Batatinha não, na vossa opinião. António Branco? 6 mil euros com um sim dado a vida ao Batatinha. E Valde Marfortes? E bem. 6 mil, 6 mil. Portanto, a menor ideia... Batatinha, sabem quem era Batatinha? Sim, o nome é conhecido, mas... Bata, bata... É o Batatún. Exatamente. Batatinha, Batatún. Portanto, estão aqui os dados. Vamos saber? Vamos saber. Vamos confirmar. Não pode ser aos João Pérez. Aí é que é pior. Não quero ver. Não, pobre. Vai cair. Olha. Eu acho que a gente tinha a certeza. Valdemar foi-se embora e ficou António Branco e João Pérez. Só que António Branco com 6 mil euros dá direito a continuar para a última pergunta. João Pérez? Adeus. Dá direito ao adeus e muitos beijinhos e assim. Vamos confirmar então que elas precisam. Olá. Bom feeling. Bom feeling. Olívia. Agora é Bollywood e Hollywood. Belo palpite, belo palpite, não é? E foi logo que não sei porque que me veio à cabeça logo de início, foi o António Branco. É aquela história dos palpites. Nós confiamos sempre na nossa intuição. É a primeira vez que António Branco não estava na televisão. Foi logo. Muitas vezes o António de facto estava... Engraçado a mim deu-me palpite daquele do Fortes. É porque é um nome se calhar mais Valdemar e mais forte. Mais forte. O António é um excelente artista, excelente. E vem aí as categorias. Como é que se jogam? Como é que se joga este próximo? Só com dois. Mas eu já explico. Vamos às categorias. Espelho meu. Espelho meu. E origens. Espelho meu. Espelho meu. Há alguém mais bela do que eu. Ah, pois. Deve ser das historinhas. História de encantar, se calhar. Não sei. Na oitava pergunta, uma historinha de encantar. Está bem. Vamos lá ver. Senão morro também de curiosidade. Não quer ficar a saber, não é? Vamos, a espelho meu. Espelho meu. Vamos. Espelho meu. Espelho meu. Vamos lá. Categoria. E agora vamos às duas respostas possíveis. Esta última pergunta são só duas. Portanto, é um tudo ou nada. Tem que apostar tudo depois na mesma resposta. Respostas. Agora é tudo na mesma. Agora é tudo na mesma. Onfalofobia. Eisopetrofobia. Isto é medo de qualquer coisa. Espelho meu, espelho meu. Pois, isto é o medo. Hum, talvez no espelho meu. Inteligente. Inteligente. Portanto, eu vou repetir o que acontece aqui. Há um tudo ou nada, minhas amigas. Acontece um tudo ou nada. Portanto, como tem dois, tem que deixar um livro. Acontece um tudo ou nada. É por isso. Mas nada que as assuste. Não. Portanto, já tem a capacita organizada? Tem. Esperemos. Libra, somente há cinco anos. Estamos a dominar. Estamos a dominar. Está a correr mal. Não estamos, não. É só a última pergunta. Sim. Força. Vamos lá. Força para as meninas. Força para as meninas. Eu acho que é isso. Eu acho que sim. Uma mãe e uma filha que jogam tanto em sintonia. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Última pergunta. Como se denomina a fobia a espelhos? Ah, não sei quem é espelho, mas... Será onfalofobia ou exopterofobia? Bem. Bem. Nós... Sim. Isto aqui não há muito por onde pensar. Não há muito por onde espoia. Ou um ou outro. Estamos seguras? Estás segura? Achas que sim? Sim. É imenso que é bom pensar. Onfalofobia. Onfalofobia. Não é ex? Ex. Porque tu há de oito segundos. Ex. Diz-me, mãe. Eu não sei. Onfa. O que é onfa? Ex? Mudamos. Mudamos. Diz-me. Três segundos. Sim? Não, na outra. Hã? Na outra. Não vai, vai. Vamos errar. Seis segundos. Um segundo, velho. Deus. Vamos lá ver. A sua filha quase me deu uma coisa. A mim própria. Ai, tiro, ponho, ai, 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 ai. O que é que aconteceu ali? Sua mãe estava com um palpite. Nós apontámos para aquela, mas... Sabe o que é que... Eu vou-te explicar o que é que aconteceu. É, apontaram para aquela, foram muito ali, sobrou muito tempo, sobra muito tempo mais de mandar parar o relógio, porque entrará a dúvida. E a dúvida começa a se alastrar, e pronto, e a outra começa a piscar, a piscar. Foi isso que aconteceu. Se calhar se tivessem apostado nesta, tinham mudado para aquela, e depois outra vez para esta. Este foi o palpite. Não sabem na realidade. Sabem? A Olivia sabe? Nós tínhamos uma ideia que era... Eis. Eis ou tropofobia. Uma ideia, mas... Quer dizer, pode ser fobia de qualquer coisa. Será porque tem eis que tem a ver com espanha? Mas não sei. Para aqui como justificação. No entanto, a melhor justificação é joga-se com o coração, sorte... Também não temos outra hipótese. Tínhamos que apostar numa. E eu espero que seja certa, porque esta... E nós também. Espanho meu, espanho meu, todas as loucuras que a Felipa fez, que sejam recompensadas, porque a mãe vai ficar muito tristinha. Ficas, mãezinha. Não vai dizer uma palavra. Ficamos tristinhas? Não. Não? Não. Não ficamos. Não, não vou... É sempre bom ganhar, não é? Mas pronto. Mas eu não estou de dizer tristinhas as duas, é uma com a outra. Não. 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 Ah, vamos lá. Confirmar se ganharam ou perderam. Não quero. Está tudo bem. É o que for, senhora. Mas também tenho que perguntar sobre esta. Foi. Era o nosso palpite. Era o nosso palpite. É o nosso palpite. É o nosso palpite. Mas... Acho importante dizer o que é que é ófalo ou subia. É subia a umbigos. 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 Uma mãe e filha. Muito obrigada. 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 Muito prazer em conhecê-la. Igualmente. Muito, muito, muito. Igualmente. Muito bom. Está bom, querida. Obrigada. Obrigada. E a mãe é a que leva o dinheirinho. Ah, isso é que é. Ou saló, subia. Era fobia a umbigos. Mãe e filha. Fobia a umbigos. Aquilo a ter ir mais pela outra. Era uma palavra mais complicada. Lá foram todas contendinhas com 6 mil euros no bolso. E vamos então aos próximos concorrentes. Vem aí a Elsa e o José. Vivem juntos e dizem que a nossa relação é espetacular. Nunca existem momentos mortos. Ela diz que gosta de cantar. Quem canta seus males espanta. Ele tem um filho que não é dela. E ela tem três que não são dele. Sonham casar e consideram-se pessoas de sorte. Vamos ver se no Money Drop ganha uma lua de mel ou um copo de água fria. Vem aí a Elsa e o José. Estive aqui a apresentá-los. Elsa, três filhos. Três filhos. Crescidos. Não pode ser. Com estas idades que eu tenho aqui. O primeiro vai fazer 19, o segundo vai fazer 14 e a última vai fazer 10. Meu Deus. Meu Deus. E 22 anos? É verdade. Não parecem nada. E também fiquei a saber que gostava de surpreender o José com o pedido de casamento em público. É verdade. Portanto, estamos aqui em público. Onde é que está o pedido de casamento? Aí, agora é que me estramou. Neste caso, eu acho que a tradição ainda tem que ser aquilo que era, não é? Não sei, aqui estava do seu lado, que era o que eu gostava. Portanto, José. Então, vamos ao pedido oficial. Amor, queres casar comigo? Claro que quero. E é pelo que é o pedido? É, pois. É, pois. Ele ficou um bocadinho irto, o José. Não ficou? Surpreendi. Já vêm jogar, já está na televisão. Agora é pedido e pedem casamento. Já tem a boda para depois de amanhã. Logo se vê, depende de uma coisa importante que aqui está. Ou o vosso dinheiro. Pode ir até lá. É verdade. Bom? Eu acho. É? Muito bom. Portanto, sabem as regras mais ou menos, provavelmente, têm que responder oito perguntas, de uma forma acertada, obviamente. E vão apostar aqui nestes alçapões. Têm que escolher deixar um deles liberto. Podem, se tiver a certeza, apostar o dinheiro todo que tiverem na altura, a jogar no início todo, numa só resposta, ou dividirem para poderem continuar a jogar, caso não tenham a certeza. Mas, têm muito tempo a responder a cada pergunta. Um minuto. Dá muito tempo. Dá muito tempo. Dá tempo suficiente. E, estou preparadíssimos. Sim. Sim. Vamos jogar ao Money Drop. Bom, e para onde é que isto tudo começa? Pelas categorias. Categorias, sou bem. Agora, eu decidi. Sou bem. Vou passar a dizer sempre. Portanto, vêm aí duas categorias, que são uma categoria, na verdade. Porquê? Porque vão ter que escolher só uma. Duas categorias para escolher uma. Homens e títulos. Porquê? Homens. Porquê? Talvez porque o homem é previsível, talvez. Não é bem assim? Ai, não sei. Eu acho. Eu estou numas homens e títulos. Sim, vamos para homens, então. Homens. Concorda com os homens? Sim. A sua futura esposa em breve? Sim. Sim. Homens categoria. Vamos lá. Homens de categoria. Aí vem. E as respostas vão estar aqui. Partido. Dançarino. Pai. Cozinheiro. Há alguma ideia? Portanto, são... Nenhuma. Cozinheiro, pai, dançarino. Podia ser no feminino. Podia ser cozinheira, mãe, dançarina. Partida é que não. Nenhuma ideia. Não, 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 não. O homem partido. Não me parece bem. O homem partido também pode ser dançarino. Pai, há de ser, com certeza, se tiver contribuído para tal cozinheiro. E que o cozinheiro também pode dar um estoque. Pronto. O cozinheiro há muitos e os maiores chefes são cozinheiros. Nada para juntar as quatro possibilidades de resposta com meter a pergunta. Não se esqueçam que, quando o tempo começar a contar, vão ter que deixar um dos nossos lapões liberto e apostarem, ou dividirem por vários, ou apostarem naquele que acredita. Vamos à pergunta. Sim? Vamos a isto? Pergunta. Completa o provérbio. Homem pequenino, ou vilhaco, ou bom... Dançarino. Momento. Momento. Pode? Momento. Eu gosto, eu gosto. Oh bom partido, oh bom dançarino, oh bom pai, oh bom cozinheiro, Elsa, uma marota. Portanto, agora, 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 andando. Não é tudo. Vamos meter tudo, não é? Sim, claro. Eles nem conversam, estão aqui no outro trabalho. Não, vamos pôr tudo, vamos pôr tudo. É aqui. Portanto, olhando para o seu companheiro, Elsa, que é enorme, é péssimo. Mete em 93. É péssimo dançarino, será bom pai. Pois, por acaso, até não sou grande coisa. Por acaso, não é grande coisa, não. Ela tem os dois pés esquerdos. Será apostada em dançarino e o José também, certo? Vamos parar o tempo? Vamos parar o tempo. Paremos o tempo. A pouco e pouco, vamos se tendo a saber algumas coisas. Portanto, é um homem casadoiro, é mau dançarino, será bom pai e cozinheiro. Nos petiscos sou bom. Nos petiscos, sim, sim. A temperar as carnes para grelhar, sim, com certeza. O resto, sim, amor, mas o resto, pronto. Pronto, mas não interessa, mas já faz uma coisa. Precisava de aprender a cozinhar. Os homens são previsíveis, não é, Elsa? Mas nem todos, há uns cozinham muito bem. É verdade. E partido, pronto. É um bom partido. Isto, eu acho que foi mais uma espécie de um bónus. Exato. Porque por um homem partido doía-nos um bocadinho. Bom, ou muito bem ou muito mal. Não há aqui meio termo. É assim. É começar, é rasgar. Vamos, é isso. Vamos, confirmar. Não é continuar, é confirmar. Agora está garantido. Pois, exatamente. Lá, vou começar. Faz favor. É bonito, está arrumado de outra maneira, mas continua a ser lindo. Vamos para a segunda pergunta. Uma já passou. Uma já. E aquele, é boa em provérbios, sempre, Elsa sempre, sabe todos? Não, todos não, mas há coisas que, esta era básica. É básica, é básica. É a primeira pergunta, é para perder o nervoso, Elsa já está mais descontraída. O José, não, o José ainda está naquela outra coisa, o que é que vai acontecer. Daqui um bocadinho já está mais descontraído. Agora vai olhar para ali, faltam sete perguntas e tem 100 mil euros. Ah lá, a coisa mais bonita. Não, não, claro, este momento é o único. Agora só falta o quê? Diga, José. Acertámos em todas é que era bom. Não é isso. Isso é mais para a frente. Agora são as categorias. Categorias, venham elas. Internet e luz ao brasileiro. Luz ao brasileiro, talvez. É? Sim. Pode ser. Estão decididos de acordo? Sim. Então, luz ao brasileiro. Vamos às respostas. Estou com os tuos feelings. Estás com os feelings? Vamos ver. Porto de vacas. Coiro da burra. Cabeça da cabra. Vale da porca. Caldeirada. E caldeirada. Caldeirada. Chamamos o corral para aqui, não é? Vacas, burras, cabras, porcas. Cabeça da burra, porca. Isto dá para nós não continuarmos a entrarem por aqui animais na nossa mente, não é? Tudo animais, mais ou menos. Isto é um corral. Pois, não tem aqui. Tem vacas, tem burra, tem cabras, tem porca. Tem muita coisa. Pronto. O churrasco para quem come carne é uma loucura. Agora, o que é que estas quatro respostas vão ganhar sentido? Quando eu fizer a pergunta. Vamos lá ver a pergunta. Onde nasceu o Roberto Leal? Será que o Roberto Leal nasceu em Porto de Vacas? Em Coiro da Burra, em Cabeça da Cabra ou em Vale da Porca? É esta. Esta é a pergunta. Estas são as respostas. O tempo começou a contar. Tudo bem, temos que ir, Elson. Vamos a dividir. Qual é que fica de fora? A que fica de fora? Coiro da Burra. Fica de fora? Sim. Todas as localidades existem. Não são inventadas. Oito, dez, quatorze. Ainda tem tempo. A vontade. Descem bem. Vinte e sete segundos. Coiro da Burra, porto de Vacas. Uma tem que ficar de fora. Uma alça-tão. É assim? Estás com o feeling. Isto é por instinto. Dois segundos? Não, vai. Não é por instinto. É por instinto. É por instinto. Tudo localidades portuguesas existem, de facto. Agora, vale da porca. Quarenta e seis mil. Vale para vocês, nesta altura. Numa porqueria. De trinta mil euros, meu Deus. Cabeça da cabra, vinte e quatro mil. Coiro da Burra. Não, não. Tinham que deixar uma de fora. Deixaram o coiro da Burra de fora. E porto de Vacas, quarenta e seis mil euros. Tudo é muito dinheiro, porque na realidade tinham os seis mil euros para apostar. Portanto, decidiram dividir e fizeram bem, já que não têm a certeza. Ah, eu não faço a mínima ideia. Pois é, por instinto, sei lá. Nunca ouviram falar de nenhuma destas localidades. Tanto corral, tanto animal de fundo. Não. Não, não. Mas, já é curioso uma coisa a aprender, porque todas as localidades existem, são perto de outras localidades. Mas, único problema, será que Coiro da Burra foi onde nasceu o Roberto Leal? Será? A burra ficou sem coiro, não. Por causa do coiro ou por causa da burra? Por causa da burra, sei lá. Eu vou ao Brasil arrancar-lhe o coiro, sei lá, nasceu. Vamos a isto. Vamos confirmar. Estão preparados? Cheios de força? Vamos lá, vamos confirmar. Isto é para fazer a gente sefrer. Ai, 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 ai. 46 mil foram. 24 mil foram. E ficou o coiro da burra. O coiro da porca. Onde ficou no corral da porca. Portanto, se for coiro da burra, já sabe o que acontece, mas val da porca continuam alegremente com 30 mil euros a jogar. Vamos lá ver, falta-nos confirmar. Eu vou olhar para aqui, não. O bal da porca era a resposta certa. O Malda Porca é uma localidade conhecida graças ao próprio Roberto Leal, fica no Norte. E ele muitas vezes fala, e talvez, eu não sei, eu pensei que toda a gente mais ou menos quer uma resposta fácil, porque como é meio estranho o nome, as pessoas ficam, ele fala muitas vezes, isso é uma brincadeira. Eu conheço o Roberto Leal, mas nunca segui muito, talvez, por não me rever no estilo de música, mas nunca ouvi muito. Mas ele é uma pessoa muito interessante. Sim, sim, claro que sim. E assuma muito as suas origens, que é Portugal, e de Valda Porca diz muitas vezes, porque é o novo engraçado, não é? Agora, engraçado é engraçado é continuar a jogar, porque podia ter ido tudo com a burra e o coiso, não é? Mas não foi, mas não foi. Ficou muito dinheiro. Olha, para ali faltam seis perguntas, têm 30 mil euros e vamos continuar a jogar, não? Sim. Ei, estamos entusiasmados, vêm as categorias. Ei, ei, ei. Categorias. Magia. Cores. Eu não escolho uma, escolho desta. Magia. O que é? Ou no Papo e Pelo. Está a passar a responsabilidade toda para si, o José. Pois, eu já percebi. Há um bocadinho também me parece que foi ela. Não, que ela é boa nos feelings. Ah, é? É, é muito melhor que eu. Ah, é o nosso sentido de ser sentido apurado. Portanto, magia. É a categoria escolhida pelos nossos concorrentes. Magia. Vamos lá agora olhar para as respostas. linda evangelista. Naomi Campbell. Cindy Crawford. Claudia Schiffer. Vão-me perguntar qual é que era o camaleão da moda. Tudo modelos. Todas mulheres lindas. Claudia Schiffer. Se for o camaleão da moda, é linda em vez de linda. Não. Claudia Schiffer foi quem trabalhou com um dos ícones da magia. Deve ser essa a pergunta. Ah, já está a devinhar a pergunta. Está a ver? É muito forte nos feelings. Magia. Vamos lá ver a pergunta. Agora estou com curiosidade. Para ver se... É, ela só acerta. Oh, yeah. Com quem namorou... Deixe-me fazer o meu serviço, querida. Tenho que ler a pergunta. Não é me deixo de ler a pergunta. Eu estou a ver se é meu concorrente. Fiquei no... Tenho que ler. Claro. Com quem namorou o ilusionista David Copperfield. Ainda mais. Ainda tenho que dizer outra vez. Linda, evangelista. Que é para pensarem. Naomi Campbell. Cindy Crawford. Olha o Cláudia Schiffer. Cláudia Schiffer. Como é? Ela está. Começou a contar o tempo. Olha lá. Ai, cara. Ai, mora. Tem tudo. Tudo. Olha, eu não sabia. Mas ela sabia a pergunta. Pode parar o tempo. Pode parar o tempo. Isto é único. É único. Cinco segundos. Oh, José. Não me perca esta mulher. Não a deixe fugir. Que está aqui uma mulher que adivinha. Nunca na vida. Uma mulher que não tem medo de adivinhar. Depois que ela não tem medo de avançar em cinco segundos, mandar parar o tempo e tudo sem lhe perguntar nada. Nada. Eu não mando nada. Eu mando tudo. Pode mandar, mas é de uma forma suave. Já sei que vocês estão muito bem, que são sempre uma grande alegria juntos, que não têm tempo de morte. Não é? Não, não, José. Pronto, então. Isto é que é a parte boa. Agora, a parte divertida seria se não fosse a Cláudia Schiffer. Isto é que era lindo. Eu ia dizer que era precipitado. Se fosse a Cindy Crawford, se fosse a Naomi Campbell. A linda evangelista. Conhece bem a linda evangelista? Uhum. Perfeitamente. Não é nada parecido com a Cláudia Schiffer? Não, não tem nada a ver. Aliás, a linda evangelista era conhecida por ser o camaleão, que mudava muita vez de penteada e de cor. Tudo. Muito bem. E a Naomi Campbell? A Naomi Campbell é aquela negra bastante famosa, que é linda de morrer, com um corpo invejável aos 40 e tal anos. Está brutal. Também tens um corpo invejável, com 43 anos. Diga outra vez, ficou-lhe muito bem. Diga. Com 43 anos. Oh, faça oh! Oh, tão lindo. Muito bem. E a Cindy Crawford? A Cindy Crawford também foi uma supermodelo americana, que tem dois filhos e é casada com... Tem um sinal, muito pequeno. Exatamente, é casada e tem dois filhos. Muito bem, e também continua fantástica. Tinha uma passionata por ela, quando era jovem. Mas é normal, é normal. Portanto, são mulheres bonitas, não é? Exatamente. Agora, o importante é confirmar. Vamos lá. E aí? Bom, ótimo momento. Tudo o que está ali. Exatamente. 5 segundos apenas para a vida. E adivinhou a pergunta. Que momento melhor do que este, depois deste momento de magia verdadeira? Em 5 segundos. Acerta tudo, adivinha a pergunta. O que é que segue? A próxima pergunta? Não. O intervalo? Não. Volta no próximo programa. Já me dá o banho, já me dá. Este foi o Money Drop, onde todos os competentes terão a ganhar 100 mil euros, que só há distância de apenas 8 perguntas. Se quer vir virar connosco e divertir-se, já tendo-me de fazer companhia todos os dias ao final da tarde. E o tapete oficial do Money Drop em tv.orl.pt barra Money Drop, onde pode ter acesso aos conteúdos exclusivos. E dentro do seu like no Facebook do Money Drop, é de cura diversão e emoção. Até ao próximo programa, com o José e com a Elsa, que ainda tem jogo 30 mil euros. Beijo, gente, até lá. Tchau. 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 Obrigado.